Música Só quero em pé com cama Dá um bom salário, irmã Deixa bem estável, irmã A minha vida profunda Só quero em pé com cama Dá um bom salário, irmã Deixa bem estável, irmã A minha vida profunda Cada trajeto firminho percorrido É um campo minado Entre perspectivas que reencem Sucesso, satisfação, insaciável De alcançar o progresso E ver e correr nessa outra estrada da vida Onde vida escolhida é uma corrida homicida Em casa tua mulher é que paga a despesa E a renda ela tá tira na cara Que é que paga a despesa Conspe na tua cara e ainda te pisa O filho diz Quando eu pensei em você envelhecer, pai Eu vou te internar no verão Sempre estás na divisa Em casa não tem comida Se soubesse que o pai é vésses Faz de tripa a cabeça Que esse país é uma merda E que nada compensa Já enviei mais de mil currículos Em várias empresas Mas ninguém me chama e essa merda me estressa Só quero emprego Tão bom salário E me deixa bem estável E que a minha vida provida Só quero emprego Tão bom salário E me deixa bem estável E que a minha vida provida Todos os dias no jornal de Angola Anuncia um trabalho Mas é só uma treta Nesse país jovens É emprego, dinheiro e poder É como um romance em Julieta Somos 24 sobre 24 Mais 24 das 600 horas Multiplicado e somadas Atrás do emprego Que é corrida pra queda Que anteceda uma queda Que é uma queda Atrás de outra Se tiver esse primo na cozinha Tudo isso já era Encalhado e perdido Aqui sem pera Nem era Desempresado Essas empresas São todos malandros Limpam o rabo Com meu currículo vitais Só quero emprego Tão bom salário E me deixa bem estável E que a minha vida provida Só quero emprego Tão bom salário O que é o meu comum? Tá de harvesting Guerra, mano Меня Wi explotou Me E tu que não chufa 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 E tu que não chufa